Fala galera, Sargento Rock1967, nós vamos fazer o nosso programa de hoje, é um programa curtinho, a gente vai fazer um tema mais complexo, mas a gente pensando bem, véspera de BGS, isso ia ficar meio perdido, a gente está num frisson doido para resolver as coisas para ir para BGS, então a gente vai fazer um programa rápido, falando dos jogos do mês, que esse mês vai ser um pouquinho maior também, porque tem... Bom, vocês vão saber durante o programa. Comigo, Vingador Brambis. Eu, Marcelo Brambila, Vingador Brambis, boa noite, bom dia, boa tarde. E Cris Eba. Fala pessoal, tudo bem? Bom, então vamos lá. Esse mês, por que esse mês a gente está fazendo essa graça? Esse mês a gente vai ter dois jogos do Japão a mais, para quem quiser pegar, só trocar de região e puxar os jogos do Japão. São dois jogos a mais no Xbox, já está certo no Xbox One, que a gente já viu a lista, a gente vai comentar sobre eles no decorrer do programa. E tem os sete jogos... O que é na África do Sul também, Edu? O da África do Sul estava... Foi uma confusão, tá? O da África do Sul. O da África do Sul é o Yu-Gi-Oh! que está também no Brasil, a avaliação grátis. Então se você baixar a avaliação, o que estava na África do Sul como grátis, era a avaliação. E lá eu acho que eles... É, eles só não colocaram no título a avaliação. É, avaliação. Todo mundo achou que era o jogo full. Era. Mas dá pra fazer... Sacanagem. É, dá pra fazer... Até eu que enganado aí. Uns 160... Ah, muita gente, né, cara? De Game Score aí. Muita gente. Tranquilo. 100 de Game Score é moleza. É 100 de Game Score que você faz, entendendo como funciona o jogo em duas rodadas. Se você tiver a mão sair tranquila, tranquilaço. É 100 molinho. Na segunda partida que você joga, você já consegue... Tem uma conquista que é de 100. Então é beleza. Aí. É Yu-Gi-Oh! Não sei o que lá do jogo, que eu não me lembro o título. The Legacy of the Duelist. Isso. É o jogo de... O legado do Duelist. É legalzinho pra quem curte desenho. Eu assisti algumas vezes o jogo, eu achava engraçado lá, aquela ideia do... A realidade aumentada, que tá chegando aí, né, Cris? Tu que curte. Porra, sou maior fã. E aí tá pra pintar. Daqui a pouco a gente vai estar na sala, só botar um óculos, uma Hololens e brincar de Yu-Gi-Oh! mesmo, né, com a realidade aumentada lá, os dragões e tal. É, é o futuro, bicho. Tá chegando, tá chegando. Bom, mais um mês vai começar com... Qual jogo, senhor Brambila? Gone Home, console edition. Um game premiado aí. Assim, resumidamente, Walking Simulator. É um jogo que não tem... Não tem ação, você não mata, não tem sangue, não tem... Não tem nada. O gameplay básico dele é interpretativo e investigativo, né? Como o Maxon gosta de dizer, né? Interpretativo, barra, investigativo. É um FPX, é isso? É. Oi? É um FPX, então. First Person Experience. Isso, isso. Porque, assim, ele é... Você chega na sua casa e a casa tá vazia. E aí você tem que descobrir o porquê da casa tá vazia. E aí você descobre o porquê. Mas aí você precisa descobrir o porquê do porquê. Então, assim, é um jogo que se você realmente quiser terminá-lo de forma rápida, tem como. Então, tem até uma conquista lá que se eu não me engano, acho que é 20 minutos. Você precisa finalizar o jogo em 20 minutos. Então, assim, é um jogo que ele te dá a experiência de você a explorar. Você explora bem o jogo, a casa, né? E quanto mais você descobre coisas, mais você fica curioso e tudo mais. Se você ler todos os documentos e, enfim, é um jogo muito bom. Ele foi bem premiado. Ele era exclusivo de console, de computador, exclusivo de PC. E lá no PC mesmo ele já veio todo badalado, entendeu? Tanto é que colocaram. A história é boa, Branco. Console, Edition e tal. Cara, eu sinceramente, na minha febre por mil pontos, eu simplesmente toquei o terror, entendeu? Varei tudo que era documento. É, joguei o jogo da forma que ele não deve ser jogado. Fiz mil pontos e dropei. Fácil de fazer mil? É fácil, é fácil. É muito fácil. Ele é muito fácil. Basicamente, a pontuação dele é completar as fases e pegar os documentos, né? É. De acordo com o que você vai pegando os documentos, você vai avançando na história dele e ele vai liberando conquistas. E aí tem umas conquistas que são miscelâneas, né? Você faz isso com isso que gera aquilo e abre a... Cara, é o básico de todo, né? Como você falou, o FPX aí. O Tacoma também, que também acho que é o Tacoma, ela é da mesma... Do mesmo do Guni Home, né? Se eu não me engano. Da mesma produtora, eu acho. Eu tô viajando aqui. Então, o Tacoma, o próprio Touring Test também, que é o nosso... Segundo do mês. O nosso segundo jogo, né? Do mês. Também... É na segunda metade, né? Na segunda metade, isso. Uhum. The Touring Test também, que é um jogo aí que você tem que explorar e tem que descobrir o porquê e tudo mais. E tem uns... Diferente do Guni Home, o Touring Test, ele já tem alguns puzzles, entendeu? Então, algumas coisas, você tem que realmente pensar pra depois executar. Já o Guni Home, não. O Guni Home, você pode andar e... Né? Você tem livre acesso na casa. Algumas... Alguns cômodos da casa só abrem depois que você descobre certas partes da história. Então, assim, é questão de avançar na história. O Touring Test, não. No Touring Test, você tem alguns puzzles que, se você não resolvê-los, você não avança mesmo no jogo completo. É, o Touring Test, se eu não me engano, é... Não sei se é do mesmo pessoal que fez Portal... Não, não é do pessoal que fez Portal, que é da Valve. Mas eu sei que ele é fortemente inspirado, assim. Ele é uma homenagem muito legal pro Portal. E eu vi a Thaís do Inside, que é viciada em puzzle, falando muito bem desse jogo. Sim, sim. Mas a Thaís pode ter achado o jogo bom e fácil, né, cara? Porque a Thaís, você sabe como é que é. É japa, japa. Mas esse Touring Test, ele também tá, assim, tá na lista dos jogos fáceis pra 1000G. Lógico que, diferente do Gone Home, que se você, sabe, ignorar a história por completo e focar só nas conquistas, o Gone Home, assim, 30, 40 minutos, já era. 100% da conta. Ou Touring Test, não. Touring Test, eu dei uma fuçada aqui, né, como ele vai entrar na Games with Gold, já dei uma olhada como que é as conquistas dele. Alguns walkthroughs que eu achei no YouTube, tudo em torno de uma hora e 10, uma hora e 20. Então, ele é um pouquinho mais pesado, assim, de gameplay que o Gone Home. E o... O Touring Test, ele me lembra bastante Tacoma. Tacoma que hoje eu botei aqui com sal grosso e vinagre e foi 1000G, já deletei também. Peraí, 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 deixa eu entender isso. Você tempera a carne com sal grosso e vinagre e não faz isso não, né? Não, velho, não, não. Ah, pelo amor de Deus. Quando eu falo que eu coloco com sal grosso e vinagre é que eu não tô nem aí pro jogo, entendeu? Ah, tá, desculpa. Eu coloco com sal grosso e vinagre e deixa arder. Deixa arder. Vou lá, faço os 1000G, aí você vira e fala pra mim assim, Brambis, qual que é o nome do personagem principal? Sei lá. Sei lá, é ótimo. É porque sal grosso e vinagre tem duas horas que eu joguei o jogo, cara. Tem duas horas que eu joguei o jogo. Eu não sei nem o nome da protagonista, cara, mas tá 1000G na... Na conta. Na conta. É. Isso falando tá como? Sal grosso e vinagre é receita pra espetinho de carne pra render, né? Você faz aquele churrasquinho de espetinho, aí você dá um espetinho pro cara temperado com vinagre, né? A carne quando ela vai pro fogo. Porra, o cara fica ali meia hora comendo o espetinho, né? Você vai no bar, você pede o espetinho. É, então. Você vai no bar, você pede o espetinho, você fala assim, eu quero o espetinho. Qual o espetinho você quer? Eu quero o espetinho tacoma. Aí ele vem assim todo salgado, entendeu? Você dá aquela mordida assim, você tem que comprar já logo um litrão já de cerveja que é pra poder ajudar a descer. Mas assim, eu tô, na verdade assim, são focos e focos. É o mesmo lance do Gone Home. Eu vejo muita gente aí na internet ah, Gone Home isso, ah, não sei o que, não sei o que, sabe? Criticando por ser assim um jogo abre aspas inexpressivo. Mas não é, cara. A grande maioria de pessoas joga o jogo de forma errada. Eu fui um deles. Ele virava falar pra mim assim, Marcelo, quem que é o protagonista de Gone Home? Cara, sei lá. Eu não sei nem qual é a, como que é o segmento das conquistas dele, entendeu? Então, existem jogadores e jogadores. Eu e grande boa parte das pessoas que fizeram os 1000G do Gone Home simplesmente ignoraram ao propósito do que o game foi criado. Só que... Pega um guia e detona, né? Exato. Pega um guia e detona. É como eu fiz com o Tacoma. Só que isso não elimina o fato do brilhantismo qual o game foi criado. O Tacoma mesmo ali, eu toquei o terror e tal, não sei o que, mas ele é um excelente sci-fi. Ele é um negócio ali que se você for parar pra ver todos os documentos, ouvir todos os áudios e tudo mais, cara, ele tem uma profundidade ali a nível assim... Eu não vou dizer Bioshock, mas eu queria citar um sci-fi assim, quase lá, entendeu? Mas ele tem uma profundidade. Uma profundidade que é completamente ignorada se o cara for um caçador de conquistas. Eu não sou um caçador de conquistas. Eu passei muito tempo e tal. Mas o Gone Home ele vai sofrer disso. Muita gente vai baixar, vai jogar, vai fazer 1000G. Aí quando alguém numa roda de conversa fala assim, puta, você jogou Gone Home? jogou, joguei, cara. Pô, o jogo é mó bom, premiado e tal, não sei o que. O cara vai assim, ah, para, velho. Você tá louco? Então a gente jogou o jogo errado. Sim, teoricamente a gente jogou o jogo errado. É. Matheus Homer tá online aqui no nosso Mixer acompanhando a gente. Era isso aí. Eu ia dar um salve pra Matheus. Salve Matheus. esse que vem na segunda quinzena, o Detouring Test. Esse Detouring Test, esse teste, né? Ele existe, né? Alguém manja aí? Eu vi uma conversa bem por cima. Eu manjo. Manda aí, manda aí. Alan Turing foi um inglês. O cara é um dos pais do computador. Ele desenvolveu, na verdade, o que seria um dos primeiros computadores pra tentar decifrar a máquina de criptografia dos alemães da Segunda Guerra Mundial que era o Enigma. Porra! É, o cara era foda. É. O cara teve um... Ele era homossexual na época e ele sofreu repressão absurda. O cara fez terapia de choque por causa disso e tentaram curar ele disso e no final ele acabou morrendo. Eu não lembro se ele morreu ou se ele se matou. Ele se mata, ele se mata. É. É. E uma das coisas que o Alan Turing propõe, ele diz o seguinte, uma inteligência artificial ela é perfeita ou ela é boa, o teste de Turing é o seguinte, é você conversar com uma máquina e não perceber que você está falando com uma máquina. Seja, por exemplo, se você está... Pega um exemplo clássico que eles tentam simular, isso são aqueles chats automatizados, assim. você entra num chat para tirar uma dúvida e a pessoa está te respondendo. Se você chegar no final de um tempo de conversa com essa pessoa e você não tiver certeza se você estava conversando com um humano ou com uma máquina, aquela inteligência artificial passou no teste de Turing. Tem um filme muito... Tem um filme muito legal recente que fala de inteligência artificial que é o... não sei o nome do filme, mas é com a Alicia Wickander que agora vai fazer o reboot do Tomb Raider e ela ganha o Oscar de efeito especial uns dois, três anos atrás que ela é um robô e um cara vai para uma casa no meio do mato para interagir com esse robô e eles estão fazendo um tipo de teste de Turing com ele. É ela, não é? É máquina, chama. Ex-Máquina Ex-Máquina É, é esse mesmo. Sabe quem eu já vi indicando esse filme no Facebook, cara? O Nelson do Inside. Ele, ele... Eu já vi ele falando desse filme, cara. É. Eu acho que eu vou ver. Eu vou pegar para ver. É um puta filme. Delícia Wickander no filme. Como algumas pessoas gostam de falar. Mandando muito bem. Ah, cara, quem curte sci-fi é... Eu curto muito sci-fi, sabe? Então, você falando... É Alan Turing? Alan Turing. Alan Turing. Alan Turing. Ele e o Isaac que se move, então é tipo é a pegada. O filme sobre ele é o jogo da imitação, Brabis. Com o David Cumberbatch, que é o Doutor Estranho. Doutor Estranho. É um filmácio, cara. Vale muito a pena. Vale muito. Sabe, falando do Isaac e a se move, também, uma pessoa também que tem... que eu vou falar desse Alan Turing também. Talvez esse até já conheça que gosta muito da literatura do Isaac é o Rodrigo da HPB, Stig Miller. Sim, sim. Ah, o Stig Miller. ele fala muito, cara, do Ace Move e ele deve manjar também do Alan Turing também. Mas aí, então... É, mas assim, esse jogo, assim, a inteligência, ele não é um jogo tão inteligente assim. Os puzzles que eu... Eu não joguei, mas quem jogou falou. São puzzles ok. São nível médio, tem alguns difíceis, tal, mas não é coisa de você falar assim, ah, puta, é o teste de Turing mesmo. Não. Sim, sim. Não, mas aí é o que eu falo. Eu gostei de entrar nesse assunto pelo seguinte. Aí eu volto lá no começo que eu falei assim, a profundidade do game pra quem realmente não entende vai colocar num console e vai fazer mil pontos e tipo, tchau, sabe? Tchau. Ah, Turing Test, ah, dane-se. Ah, Gone Home, dane-se. Ah, Itacoma, dane-se. Sabe? Tem essas coisas aí. Aí é o que eu vejo muito no Facebook, né? Muita pessoa criticou o Gone Home, ah, jogo de andar, jogo de ficar andando, aí não sei o quê, meu, tem tanta coisa, sabe, por trás. Ah, cara, eu acho. O problema é o cara que não vê a profundidade do jogo, é o cara que não vê o jogo todo, né? Sim, sim, sim. Hoje é assim, é só pra gente fazer um comparativo até um tanto quanto maior, né, também. Hoje a gente, eu postei lá no Facebook, no grupo do Facebook, fiz até uma divulgação em outros grupos, falando do museu que vai ter dentro, como se fosse o museu dentro do próximo Assassin's Creed. Hum, sim. Ele vai ter uma parte, vai sair uma expansão, na verdade vai ser uma atualização do jogo que vai vir com isso. Você vai ter fatos históricos, você vai vivenciar, não sei, me parece que você vai ver uma cena e tal com história egípcia. Olha que barato, você vai ter tipo um museu, eles chamam de Discovery Tour, né, então você vai estar presenciando esses fatos egípcios como se fosse um museu. A ligação da história, além, e você, se você pegar todos, a série, né, ainda estou jogando o Rogue, porque eu estou fazendo as missões navais e a vontade é que você põe a missão naval. É um puta jogo da geração passada, é um Assassin's Creed bom pra caramba. Pode crer, pode crer. E o legal é que você põe a missão naval, vai embora, volta depois, ela acabou. Tem isso, porque senão tinha que estar lá três horas esperando do barquinho e voltar. O Rogue, o Hudson, ele é viciado em Assassin's Creed, já foi muito mais, hoje ele deu uma sossegada, mas ele me falou, falou assim, olha, não é nem spoiler, mas vou falar pra você, o Rogue, ele finaliza exatamente onde o Unity começa. E eu gostei muito do Unity, cara. E eles fizeram isso muito bem. Muita gente criticou, fizeram, cara, eles fizeram, o link é perfeito. O Hudson falou assim, falou, mas Brambis, não é aquela coisa que você subliminarmente vê, não. A cena que finaliza o Rogue começa o Unity. É a mesma cena. É muito bem feito, cara. O Arnaud brincando com a menina no pátio, assim, aí tem dois adultos conversando, esses dois adultos é as pessoas do qual você está vivenciando a cena no Rogue. Já quando você está jogando o Unity, você está na pele do Arnaud quando criança. Cara, é absurdo, velho. A Ubisoft, eu gosto muito da Ubisoft, cara. Gosto muito da Ubisoft. E toda a série de documentos que tem no jogo, tanto as conversas que você tem entre os funcionários da Abstergo, quanto os documentos históricos que às vezes falam de algum fato histórico ou falam de um personagem histórico ou falam de um personagem do jogo, você sempre vê que ali tem mais coisa, às vezes ligando a outro jogo, às vezes falando uma coisa histórica, um fato histórico e é sempre muito bem feito. Isso é uma coisa que às vezes o cara passa direto, passa direto. Às vezes a pessoa, sei lá, não para fazer 1000G, mas, por exemplo, fazer 1000G no Assassin's Creed o cara tem que revirar mesmo o mapa. É um jogo que ele perde inúmeras horas para você completar ele. Então, assim, mas aí entra a profundidade de novo, né? Tem gente que não gostou da jogabilidade, o gráfico não sei o que, não sei o que, mas... E como é que está o embasamento histórico do jogo? Então, eu achei muito massa isso. O Assassin's Creed ele é bem trabalhado, com certeza. É, eu estava conversando um dia antes de chegar na cena, logo no início do jogo, que tem o terremoto em Lisboa. Né? Eu estava conversando exatamente sobre a independência do Brasil. Olha o avião! E eu estava conversando sobre a independência do Brasil, a questão do Brasil já ter começado como país endividado, né? E é justamente por esse terremoto que acontece em Lisboa em 1755 e aí Portugal para reconstruir Lisboa eles pedem dinheiro emprestado à Inglaterra. e aí quando dá 1822 Pedrinho fala papai eu quero brincar de dono. Ah, você quer brincar de dono, filho? Então toma aqui para você o Brasil. Agora é só o seguinte, tem uma conta aqui e ela fica para ti, tá? E aí foi assim que o Brasil nasceu independente. Bom, eu acho que nessa pegada a gente já falou dos dois do One, né? É, mas aí tem... Vamos aproveitar e falar logo dos outros dois do Japão. Vamos logo na pegada do One. Necropolis Eu não estou vendo aqui eles dois na matéria mas o primeiro que eu me lembro perfeitamente é o Necropolis Eles não estão na matéria porque eu não ponho o do Japão, né? Necropolis se não me engano é um top down rogue shooter, não é? Não Ele é um Leica Dark Souls Ah, lembrei mas ele tem uma estética muito legal que é um negócio meio neon É, cara mas olha já fica a dica, hein? Permadef Permadef Ah, meu Deus Ah, tô foda Esse nome já já me deixa não, passo 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 Ó, cara jogo de jogo que judia de mim eu não gosto na boa Você que tem que judiar do jogo, né? É, entendeu? E eu sou mais para os jogos de história assim eu sou mais como o Branco tem muita gente que não liga muito para a história tal, eu pego eu gosto eu curto de ver Sim, eu gosto também de ler as coisas entendeu? e para mim para mim jogo é um filme que eu estou controlando eu gosto de rede eu gosto de história eu gosto de tiro também mas mas esses jogos que judiam de você que o negócio é fazer grinding e subir de level para conseguir matar o boss não é muito comigo não então esse esse necrópolis ele é permadef o Homer o Matheus é um cara mais masoquista está falando que ele gosta desse tipo de jogo de sofrer pode descrever então esse 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 necrópolis eu vi ele na BGS do ano passado ele estava na máquina atrás do Shine inclusive e cara é assim eu não cheguei a jogar eu fiquei só olhando alguém brincar lá e tal que eu não estava afim de ficar na fila nem nada só fiquei olhando ali os caras brincando assim o permadef ele tem ele tem o bom e o ruim se o permadef ele for ele tiver uma jogabilidade que te dê margem para de repente cometer um erro mas depois ir lá e refazer a situação beleza agora dura quando a jogabilidade é travada é o dano do boss é muito maior que o seu e você tem que ficar mais se esquivando do que atacando cara eu não gosto disso eu gosto de jogar jogo que eu sou sabe god mod sabe eu gosto de ser tipo o Goku na parada do Super Saiyan 9 esse pra mim é um jogo da hora é pro jogo de Santos Roa tá ligado Santos Roa você toca o puteiro você não morre nunca e tal você sabe qual é o meu problema com o permadef meu problema é o seguinte eu me apego eu me apego com os personagens e aí tipo eu não quero que um personagem morra entendeu nossa você falou um negócio agora velho mas me veio assim bateu na minha testa o título XCOM pô não não consigo jogar XCOM cara XCOM eu dropei por causa disso tá o personagem vai upando eu vou pegar amor ele vai subir de ninho eu vou gostar você evolui lá o cara que coroneu aí o cara morreu aí o cara morreu os inimigos estão todos no nível desse cara aí ele morre aí você vai e pega um recruta zero pior do que o recruta zero porque o recruta zero era inteligente né pra ser malandro na parada ele era mais inteligente que o sargento Tainha mas pior você pega um zero à esquerda e ele fica lá tem que pegar esse cara fazer ele sobreviver numa batalha pra ele ir a soldado nível 1 é tipo assim o seu você tá com o coronel nível sei lá pra fazer fácil você tá com o coronel nível 10 aí todos os inimigos da fase ou é 10 ou é 11 que aparece ali pra você bolar alguma estratégia pra derrubar o cara porque você tá literalmente em maior número mas assim você tem um um nível 10 aí você tem outro nível 8 e aí você tem um que é nível 6 e outro é nível 5 e aí você vai o pano você vai o pano aí morre o de 10 aí tipo assim tem 3 alienígenas nível 10 aí você tem um com o nível 8 aí você tem um outro nível 5 e um nível 3 cara é frustrante é terrível não, não eu fiz uma sniper e a sniper tava poderosa ela já tava começando a subir de nível eu tava achando o máximo foi assim né a mulher atrás de uma parede deram um tiro através da parede e as vezes é uma questão de posicionamento cara sabe então as vezes as vezes não é não é tipo assim ah o meu cara é burro não é as vezes você coloca ele num lugar que não era sabe e ele morre e você fala puta e agora o que eu vou fazer não deleta o save né sei lá se pula do quinto andar cara e assim o que me frustra no XCOM cara ele parece aqueles joguinhos de celular sabe você começa ele assim você fala nossa mintei cara porra vou fazer mil g esse jogo aqui assim com a 5 primeira fase você faz com o pé nas costas só que olha a carga evolutiva do jogo é íngreme hein é íngreme hein nossa terrível aquele jogo não tô fora é terrível só que aí é igual o Chris falou você pega amor sabe aí você tá ali ah não eu vou aumentar minha base aqui vou preparar meus caras aqui não sei o que aí você vai aí você passa a fase aí chega na outra fase pior ainda né e aí o gráfico de evolução do jogo já tá quase dando um loop pra trás assim e aí ah não mas eu vou fazer isso e vou fazer aquilo aí quando morre nossa meu Deus não é demais é demais dá vontade de chorar não dá pra brincar não qual é o outro jogo lá no Japão do Xbox acho que é Rogue Rogue Troopers Rogue Storms Rogue é o nome desse eu faço a menor ideia do que é isso deixa eu ver se eu tenho aqui no WhatsApp tá no Zap do grupo eu postei lá a fotinha a fotinha que tem lá o nome do jogo deixa eu só dar um confirm isso aqui pior que eu não faço nem ideia desse jogo eu recebi isso aí eu falei meu isso deve ser fake não é possível mas não é não não é não do Japão necrópolis e tal chama-se Rogue Stormers Rogue Stormers meu Deus Rogue com H de de não Rogue 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 de Rogue Rogue de Rogue que nem o Assassin's Creed Rogue não é é esse mesmo ah tá tá eu não faço nem ideia como é que esse jogo também não bro nunca vi falar bom infelizmente a gente não recebe eles né o do 360 do Japão é o do 360 vai ser difícil pegar porque não dá pra fazer ele entende como a sua forma de pagamento a região da qual você tem a sua conta então a não ser que você tenha um cartão de crédito japonês com endereço de lá com e-mail de lá você não vai conseguir comprar comprar assim né abre aspas comprar né fazer um download comprar porque é pegar de grátis é complica isso complica demais então voltemos para o do 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 nosso live do nosso Brasilis ao dia 1º de outubro até o dia 15 de novembro nós temos Rayman 3 1º de outubro até 15 de outubro é você pôs 15 de novembro aqui tá errado tá errado tá errado tá errado alguém não trocou o nome alguém fez errado até 15 de outubro é até 15 de outubro tem que editar isso aí esse Rayman aqui ele dá 200 de gamerscore é que bom a única coisa que eu fui atrás dele que bom um arcade que bom mas dizem que é a jogabilidade é bom jogabilidade Rayman né aquela jogabilidade gostosa você começa a brincar você vai a tarde toda acaba-se a vida e você tá lá jogando Rayman Rayman aí o segundo do Xbox 360 pra quem tem EAX como é o meu caso foi meio que um tiro tiro na água é Medal of Honor Airborne eu joguei acho que umas duas fases dele quando ele entrou no EA Access jogo muito bom muito competente mas assim uma uma coisa assim que eu não tô entendendo nele até foi por isso que eu parei de jogar é que a retícula da arma não condiz com a linha do tiro eu acho isso errado eu acho errado ah você taca a mira você taca a mira em cima do cara você atira e não acerta tá errado isso aí não é possível ele tem um será que é o vento? ele tem um que de dificuldade de acertar os alvos eu joguei ele eu acho que eu não percebi não, 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 não mas ó eu fiz até vídeo na época o cara parado o cara tava de costa pra mim ele não percebeu o que eu tava parado eu coloquei a retícula na cabeça dele e deu eu devagarzinho puxei o gatilho pau o cara virou e começou a atirar pra mim e falei não é possível um negócio desse pô, isso é BF cara BF é que é assim que tu atira de ponto 50 e o cara vira pra atirar de volta eu não sei se é porque ele é da segunda guerra né será que na segunda guerra os cara eram tão vesgos assim de jeito porque não é possível eu coloquei a retícula em cima bem na nuca mesmo assim na nuca o legal desse jogo é como você entra na fase que você sempre entra em paraquedas e você escolhe onde você vai pousar tecnicamente aí vai base da sua estratégia você vai cair atrás da linha inimiga e vai matar todo mundo assim pelas costas ou você vai bater de frente junto com o pelotão então é você que escolhe é massa eu achei bem legal isso aí e geralmente não importa onde você escolhe cair é onde vai ter mais inimigo não isso aí também eu achei eu achei meio errado mas enfim é um jogo né vamos respeitar a idade do jogo mas ele tem um respawn meio embaçado que eu morri com o nego respawnando nas minhas costas não tá errado isso aí cara e é e é é Metal né bom é Metal of Honor né é um dos últimos o jogo é espetacular um dos últimos é um embasamento histórico do jogo assim as cutscenes que rola né graficamente o jogo também tem suas limitações mas assim eu não sou puta de gráfico então pra mim eu respeito a idade do jogo mas o jogo é muito bom sim com certeza eu vou votar nele eu só espero assim pular essa frustração minha em relação a retícula não mata relaxa relaxa que agora tu vai jogar no jogo às vezes é até questão da idade do jogo entendeu algum problema de higiene alguma coisa assim é exatamente então aí a gente entra na nossa querida Sony PSN para os amigos aí que tem PS4 assinado no PSN Plus terão acesso a quatro jogos né no Playstation 4 três no Playstation 3 e dois do PS Vita no Playstation 4 já começa com a tabuada nas costas já vem logo dois pés no peito chora chama no Roryuken Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain The Phantom Pain é um jogaço The Phantom Pain meu jogaço eu não joguei mas não sei que é um jogado é não é o é o Phantom Pain é o Phantom Pain o jogo completo é o jogo Metal Gear Solid 5 tem os melhores primeiros 15 minutos assim olha os primeiros 15 minutos de Metal Gear Solid esse Phantom Pain se você não falar assim ah eu achei meia boca meu para vende seu console vai fazer outra coisa que videogame não é pra você meu os primeiros 15 minutos de Metal Gear Solid é coração na mão cara coração na mão é muito bom eu tenho amigos que jogaram eu não joguei os 5 eu não joguei eu tenho amigos que jogaram pra você que gosta de história nossa meu filho nossa senhor mas eu recomendo a história de Metal Gear Solid ela é ela não é difícil e estranha qual seria assim o extremo de difícil ela é impossível e não é estranha ela é completamente cabulosa é muito complicada você tem que tem que estar prestando muita atenção mesmo é ler wikipedia é bem complexa nossa ela é muito complexa ela é muito complexa mas assim eu eu na minha cabeça eu acho que o Kojima ele é super estimado ponto mas isso é a minha opinião isso não quer dizer que Metal Gear Solid não seja um jogo bom porque o cara fazer uma amarração de jogo em 2017 com o jogo que foi lançado em 1980 e sei lá 82 81 não sei lá do MSX cara o cara tem que ser no mínimo né nerd mas aí também tem uma coisa né é onde a gente está eu tenho eu vi algumas matérias falando sobre isso e falando e com alguns amigos que também jogaram o jogo eles falaram o seguinte o jogo é bom tá ele tem essa amarração histórica mas aí eu vou vou voltar nisso depois mas ele pro final algumas das missões paralelas ficam bem repetitivas né mas isso é geralmente acontece com todo jogo de mundo aberto as missões paralelas acabam sendo é o famoso encher um linguiça é muito parecido agora mas é que assim né dizem que ele no meio da história de metal guia né no decorrer da história de metal guia um determinado momento ninguém entendia mais nada né quem era quem quem veio da onde o que que era o que tinha altas teorias de conspiração e tipo assim ele pegou esse jogo e falou assim caramba eu tenho que amarrar essa porra né vou vou amarrar isso tudo e aí pegou que tava tudo espalhado e fez a história do jogo pra amarrar essas pontas mais soltas mas não deixa de ser um mérito dele ter eu comprei no lançamento eu tenho ele em mídia física e tava baratinho eu resolvi comprar né e mas é um jogo que eu não zerei eu sinceramente eu não zerei eu cheguei numa parte lá que eu não sabia o que fazer e e assim como né o pessoal a gente tava falando sobre colocar o jogo fazer 1000G e dane-se sabe Metal Gear não é um jogo que eu vou jogar dessa forma de jeito nenhum então assim eu me recusei é jogos que nem por exemplo a gente falou do Gone Home Turing Test o Tacoma eu pego um vídeo aqui na internet e toco o 1000G nele é isso pra mim é isso não vou falar mal do jogo entendeu não vou chegar e falar assim pô o Gone Home não é uma merda não eu que joguei errado eu não joguei o jogo da proposta que ele precisa só que por exemplo por exemplo Metal Gear mesmo eu cheguei numa parte lá que eu não conseguia passar eu sabia o que tinha que fazer lotado de soldado falei meu aonde que eu vou me filtrar nessa porra dessa base aqui cara tentei um tentei uma abordagem não consegui tentei outra não consegui aí saiu um tal de Forza Motorsport 6 aí eu abandonei mesmo mas eu não fui entendi eu não fui é descobriram no YouTube pra ver como que passa aquilo entendeu então assim tem jogos que eu toco foda-se mesmo mas Metal Gear eu não consegui fazer isso e no YouTube pra ver sabe como é que o cara fez sabe não um dia eu descubro um dia eu vejo como é que faz a mesma coisa o Fallout eu também estou enroscado num negócio lá que eu sinceramente não sei o que fazer não eu cheguei num lugar lá eu matei o porteiro e agora a hora que eu entro os caras metem bala em mim mas olha foi só o porteiro que eu matei só o porteiro isso é foda de Fallout cara Fallout é isso o que você faz tem consequência eu sou um rapaz bom sou um rapaz bom mas tu matou o porteiro mas o cara tava pedindo pra mim fazer uma atrocidade aí eu me recusei aí o cara puxou a arma pra mim e eu vou correr não tem como correr no Fallout é então aí o que acontece aí você não consegue concluir essa missão e acabou aí você não conclui mais essa missão acabou cara é isso ela é canon não mas ela é canônica eu tenho que concluir ah bom aí já é eu vou ter que descobrir um jeito de entrar lá só que eu não vou entrar no youtube pra descobrir o que eu tenho que fazer não vou eu vou descobrir mas eu não vou volta o save antes de você matar o cara não mas é que tá vou falar o que eu não jogo por conquista eu jogo pela história tem que ser o que eu decidi tá decidido eu não volto atrás então assim eu não faço nem dois save nem faço é pra não ter erro não se eu escolhi isso agora você vai segurar a bronca seu viado é mas é como tem que ser né cara o problema do porteiro eu matei o porteiro agora segurar a consequência abre a frestinha na porta abre uma frestinha na porta joga a granada dentro e foda-se mata todo mundo lá dentro o problema é que é um forte cara é um forte da última vez que eu entrei correndo lá assim que o Fallout ele tem aquele negócio do stealth né que você usa assim você pode andar as pessoas não te notam eu contei 15 cara velho nesse modo stealth tu não pode esfaqueando os caras não tipo cortando pescoço coisa assim não se você chega perto ele como assim como eu matei o porteiro eles já estão de sobreaviso eita você entendeu não dá pra tu dar um rolete tipo assim no mundo tipo indo lá na casa do cão voltando não e eles esquecer não filho isso é faláutica esquece não é então tem jeito eles marcaram sua face já era então toma teu comprimento de rambo e manda a ficha mano vai pra porrada é não eu vou ter que fazer alguma coisa lá é não tá complicado velho ramboriza o jogo vai pra porrada bora seguir lá bora seguir a lista hoje o podcast aí o pessoal vai jogar da minha voz hoje eu tô falastrão ps4 tá tranquilo enquanto você fala eu tô jogando enquanto você fala que eu tô jogando ruiner o jogo novo da devolver e quando esse podcast sair já deve tá no youtube aqui do do nós nerds um gameplay do começo do jogo pô legal é o meu The Little Way tá pausado aqui também depois vou meter 1000g nele também aí tá o segundo dele segundo o ps4 né o nosso todo poderoso ps4 amnesia dois pontos collection eu não sei sobre isso eu não conheço também eu tenho a impressão que eu já me deu uma amnésia agora e eu esqueci eu não lembro cadê a edição calma editor ô editor bota o Carlos Alberto Nobre chorando não dá pra botar nos dois senão poderia bota a bateriazinha aquele merece ó terceiro jogo do ps4 Rue não ele não foi feito por um estúdio brasileiro ele não foi desenvolvido por um produtor brasileiro não o nome dele é Rue agora bom é aquele que você troca de cor não é são puzzles de cor meio plataforma não é é um plataforma que você muda de cor eu vi a Thaís jogando isso aqui eu acho que esse jogo foi dado no mês passado também né na ps4 Rue é eu acho que sim ah mas tá repetindo o jogo assim tá podendo agora é os caras tem um povo aí reclamando que parece que é a terceira vez que eles estão dando Rue na 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 é mas Rue é o terceiro jogo né eu ia falar isso aí é Rue é o jogo que tá saindo mas é o terceiro jogo do mês da 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 psn ps4 é o jogo extra é o extra do extra então alguém se lembra daquela vez que a Microsoft deu três meses seguida lá o jogo de sinuca você lembra dessa? acontece acontece não lembro eu preciso não comentar eu não sei o que eu tenho esse jogo eu peguei ele eu peguei ele ai meu deus vai voltando aqui ps4 vai sky force aniversário aniversário happy birthday sky force happy birthday esse vem do do psv não é? esse esse vai dar para as três plataformas você cross by cross cross by cross round cross round cross fox esse aí é um cross fox cross fox do psv é jogo de psv que eles estão pelo nome é jogo de navezinha é jogo de navezinha o baiano que gosta o baiano não jogou esse sky force ele falou que é muito bom e se ele falou que é muito bom eu vou passar longe ps3 tem isso também é o baiano é foda ele fala ele joga um jogo ele fala assim meu joga que o jogo é muito bom velho deleta deleta ps3 não nem baixa ps3 monster gem battlegrounds não não é player anose é monster gem battlegrounds são são vários várias picapes grandonas eles caem no mapa ai o mapa vai se fechando e as picapes tem que ficar brigando entre elas para poder se manter fora da nuvem tóxica e você ganhar não não é isso não não é zoeira é zoeira deve ser uma corrida de picape gigante talvez ou alguma coisa é uma corrida de picape gigante e já vou cantar a bola que é uma merda oh que barra não cara o jogo nenhum da monster gem presta velho não teve um cara não teve um nem da época do play 1 o jogo da monster gem nossa moço não salva um salva um ps3 hust nossa moço esse hustler hustler que é é nome de revista porno americano não é não é hustler é hustler hustler é falar nisso um minuto de silêncio que não vai ser respeitado mesmo pelo seu hug raufner raufner né que morreu ontem ontem de ontem com o fundador da playboy que você pode não saber quem é ele os produtos você pode não saber quem é ele com a palma da minha mão é bom deixa pra lá deixa pra lá que essa foi horrível pra você pra você ó não mas eu tô zoando é hustler kings não sei cara eu faço na mínima ideia de quem que é isso pior é que eu tô sendo sincero né é a gente as pessoas ouvem um podcast a pessoa deve falar assim poxa os cara deviam ao menos pesquisar né meu adianta eu vir aqui falar pra você ah é um jogo com boneco ele dá mortal pra trás e a daiane do santos e na olimpíada de pequim não adianta velho eu não joguei cara eu vou dar meu parecer eu vou ler no wikipedia não adianta nada é falar o que o jogo é bicho desculpa mas aí também a gente vai ser o de menos vai procurar se tiver interesse porra sabe não não tem a gente a gente fala dos jogos da página mas na moral cara eu vou até colocar no youtube aqui vou salvar a pele de vocês aí que vocês estão ouvindo falam vocês não tem que correr lá baixar vamos fazer essa moral rus rus tonkins ps4 tem pro ps4 também cara vamos ps3 ele é do ps3 ele é do ps3 ah moleque ah o cara é premonição rapaz é jogo de sinuca opa sinucão jogo de sinuca eu falando né de sinuca aparentemente é bonito meu cara ah sim o jogo de sinuca hoje em dia é bem feito né cara não é mais aquele jogo de sinuca no pc que você olhava a bola ela tinha 6 pixels né porra porra tu dava pra saber não tem né não tem nada né cara pra caprichar né então a bola né tem que ser bem feita mas enfim é isso aí galera russell kings jogo de sinuquinha pá aí o terceiro jogo do ps3 é o sky force né que ele é cross by cross fix cross fit cross fox o segundo o ps vita tem dois né foi agraciado com dois um deles aparentemente é cross fit também cross fox que é o hue o hue e aí a gente pra finalizar tem um inacreditável sky force happy birthday é exatamente volta nele bom e agora a gente vai pra mim o sky force meu amigo se você tiver psn plus olha baixa porque você pode tá você pode tá em casa no ps4 pode tá no banheiro com ps3 eu não sei ps3 é seu você pode você quiser você pode tá no banco ps vita ali tá pá na fila do banco jogando sky force baixa que é sucesso baixa aqui pode jogar nas três plataformas vai jogar a vontade e também nós temos a temos a lista do game pass né que saiu os sete mais sete mais jogos que estão entrando na game pass que até agora volto a dizer pro pessoal que estava fazendo mas até agora eu não vi ninguém anuncia jogos saindo da game pass só vi entrando só se fala do jogo que vai entrar né é parece presídio no brasil só entra Parece nome de político Em delação premiada Só entra Entra, mas não sai É bem essa Tem poste no blog? Tô caçando aqui pra ver se eu falo Essa eu só botei no No zap Quer ver? Mas eu vou puxar aqui Novos jogos Game Pass 2016 Ah bom, teu celular tá carregando Isso A novidade, o que eu achei legal Assim do Game Pass É que eles estão dando até aquele título Tipo como se fosse Filme da Sessão da Tarde É, é Uppercuts The Undead The Underworld Uppercuts por causa do Street Fighter The Undead por causa do State of Decay E The Underworld por causa do Santos Roll Get Out of Hell Pode crer Então é isso, ó No Game Pass vai entrar Costume Quest 2 1000G Ó Ó Ouve o barulho do bolso batendo 1000G Olha, eu vou dizer pra você Olha, eu vou dizer pra você Eu fui jogar essa coisa Eu fui jogar essa coisa Eu me travei em achar uma das fantasias lá num pedaço do mapa Fui pra um lado Fui pro outro Esse jogo é massa Vamos meter co-op Eu devia ter visto essa porcaria num guia Não vi Flopei Flopei Literal Esse é bom de jogar em co-op aí Ficou aviso aí Pra quem tem Xbox Live Tem aí Gosta de jogar com a namorada Ele é todo infantilzinho Todo infantilóico Todo bonitinho Isso aqui Mas rola uma violência desgraçada É, um tal de mata, quebra, destrói É, não Mata, quebra, quebra E uma porradaria largada E já saiu na live esse jogo, Diago Já, já foi dado Já, já foi dado Então Maldita Castilha X The Cursed Castle Aí O terceiro jogo é Santos Roll Get Out of Hell É um stand-alone do Santos Roll 4 Ele é situado num lugar bem amigável Chamado Inferno State of Decay E é Peraí, peraí, peraí Deixa eu dar um toque da história aí Que Vai ter um Bom, tu tá no inferno porque alguém morreu, óbvio Né? E foi parar no inferno Sim E Descem dois agentes Da Da quadrilha do cara, né? Que deve ser daí que eles acharam Dos Santos Que Acho que foi daí que eles entraram numa de fazer Os Agents of Maren E aí você vai pro inferno É continuação do Get Out of Hell Olha, tá vendo? E aí você desce lá no inferno E tem aquele mapa lindo Desculpa, só te interromper Continuação entre aspas, né? Porque nada no Santos Roll faz o menor sentido, né? É, não tem porquê, né? É, na verdade assim Como é que fala? Aquela Aquela Licença É a licença poética Poética A licença poética A deles é a licença de poesia de cachaceiro, né? E quando eu digo cachaceiro Não tô falando assim Suave, não Tô falando cachaceiro É uma licença poética Da Da realidade Do bom senso É, no sense Eu acho que Sentir holes Ele deveria ser assim Sentir holes No sense Pronto É o que explica o jogo E aí tu desce pro inferno E no inferno Vai ser ganhando Superpoderes Pra derrotar os demônios É lindo o jogo Ah, o legal do sense Foi o seguinte Ele acabou Entrando numa mesma época Assim O 3 é zoado Assim O 2 não é tanto Assim E ele começou a ser Muito comparado Com o GTA É E aí eles tomaram Um viés Falando assim A gente é um mundo aberto É um mundo de tiro E tal Eu falava Como a gente vai se diferenciar A gente vai tocar o puteiro, cara Porque É isso O Sense Roll 4 O Sense Roll 4 Você é o presidente Dos Estados Unidos, cara Você virou presidente Porque você Você impediu Um foguete alienígena De explodir É tipo É uma coisa Não Doido, cara E você andando pelo hall A hora que o cara Mostra o contato pra você Que você tem que Você tem que Você tem que decidir Se você cura o câncer Na terra Ou se você Elimina a fome Do planeta Cara Aí você para E pensa Tipo Meu Como é que escolhe isso, cara Mas é Aquela inocência De tipo Ah, o presidente Faz escolhas sábias, né Cara O que você escolhe Não dá um spoiler Mas é Completamente imunizado Qual que você escolheu, bro Eu, qual que eu escolhi? Ah, eu escolhi A do câncer, né Não, eu escolhi Acabar com a fome Porque o câncer é doença, bicho Não é todo mundo que tem Mas a fome Pode atingir todo mundo De um momento pro outro Eu escolhi a fome Não, eu escolhi o câncer Porque as pessoas saudáveis Elas trabalham mais Geram mais comida Não, eu não joguei Na verdade Eu vi um amigo meu jogando Mas já era mais pra frente Já era numa parte alucinógena Que tinha os alienígenas Não sei o que Então Esse começo aí eu não peguei É, mas é muito importante Você escolher muito bem Isso aí pro resto do jogo, tá É bom dizer É um jogo Mas aí depois a gente conversa sobre isso É um jogo muito assim É um jogo bem sexista, cara Eu não esqueço o nome daquela personagem Shanti A Shanti Na moral, véi Não há uma mulher no mundo Que consiga replicar aquele corpo É impossível Uma pessoa respirando nesse planeta Ter um corpo daquele É impossível A Shanti, ela não existe Basta dizer que você pode correr pela rua Vestido de cinta-liga Calcinha e sutiã É, no Shanti Uma das armas É um consolo gigante Mole Que você fica batendo Ó, eu vou aqui no Google E vou digitar, ó Shanti Vou soletrar pra quem tá ouvindo o podcast É S-H-A-U-N-T-I Shanti 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 Olha isso aí, pai Olha isso aqui, cara Olha essas imagens aqui, mano Caraca, mano Que que é isso, véi? Que sinistro Doido Agora todo mundo vai querer saber Como é que a gente consegue ver a tela do teu PC Enquanto a gente grava Não, mas é... Oi Eu vou até jogar isso aqui no Google agora Eu até pausei o jogo Que vocês tão falando tanto Meu celular tá carregando Ele tá os dois metros da minha mão Não dá pra me pegar É muita mentira É muita mentira Cê tu é doido, é? O que é isso? Então Vamos lá Pro Xbox One Vem com todas as DLC E o negócio do mapa E mais e mais, não sei o que De inventar E não sei o que Todas as melhorias Do jogo Foi bem aclamado Mesmo sendo Xbox Live Arcade no 360 Ele veio tudo completo pro Xbox One Que eu me lembro Ele nunca foi dado No Xbox Live Eu pelo menos nunca peguei Não, acho que não Mas é um jogo barato Eu da última vez Acho que eu paguei 25 reais nele E já achei muito barato Agora você imagina Então, né No Xbox Game Pass Que é 30 reais por mês É Pra ter ele e uma porrada de outros É, então Street Fighter 4 E dizem que é melhor que o 5 Em inúmeros aspectos Não sei Não tem a mínima A mínima afeição pro jogo de luta O pessoal que joga Street Fighter O último Street Fighter que eu joguei foi o 2 O pessoal ainda Eu acho que eu Se você tá ouvindo a gente falar E você não liga o nome a pessoa Eu vou falar só uma coisa Hadouken Se você ainda não sabe o que é Meu Deus do céu Que planeta que você vive Aí os dois últimos jogos São dois indies São dois indies Eu Sinceramente nunca O Tower of Guns Eu já vi Alguma coisa dele Mas esse Bug Butcher Eu não Faço nem ideia Como é que é esse jogo The Bug Butcher E Tower of Guns Finalizando aí Mais sete jogos Que vão entrar No Game Pass A partir do dia A partir de hoje É A partir de hoje Foi publicado no dia 28 Isso É Então tá Desde ontem Esses jogos já estão liberados Pra quem É assinante do Xbox Game Pass Aí Tá aí já Oito joguinhos Os jogos mais interessantes Aqui eu já tinha Então Pra mim esse Uppercuts The Undead In The Underworld Pra mim Não teve muita É Eu pra mim Que sou assinante mensal Deixei na renovação automática E larga lá É Larga lá Pelo amor de Deus Eu vou Eu vou ver se eu jogo mais alguns Eu tô jogando o Mad Max Entre outros cinco jogos Que eu tava jogando E o Mad Max Tá exigindo um bocado de atenção minha Porque brincadeira meia Não jogo grande Ah O Spencer O Spencer jogou O Spencer Stack Jogou o Mad Max inteiro Falou muito bem do jogo Cara Não O jogo tá Do cacete Ontem eu tava conversando com Com o Chocolate Com o Cássio E ele falou Ontem Ontem Ele falou uma frase Fantástica sobre o Mad Max O barulho da luta Dá vontade de você apertar o botão Com gosto Pela porrada que tu vai pagar no cara Sabe aquela coisa do Pof Aquele cravo Mais porrada seca O que eu O que me falaram bem Desse jogo É Em relação As explosões Dizem que é bem trabalhado O fogo do jogo É bem trabalhado É O fogo é muito O jogo é muito bem feito É muito bonito E É um jogo legal É grande É um puta jogo De mundo aberto Grande Fica repetitivo A única coisa Que eu lembro Que Spencer As mesmas coisas Mas fazer É mundo aberto Eu lembro que o que o Spencer falou É que é o seguinte Acho que a hora que você pega um carro Sei lá Que você tem várias opções De pegar carro Assim Ele falou A hora que você pega o V8 Sei lá Não sei que carro que pega Ele falou Meu Você não troca mais Na verdade é assim Na verdade é assim Você tem um teu carro Que é uma plataforma básica Que você vai aprimorando Cara Eu ainda não peguei o V8 Estou com o maior V6 Que ele tem Bicho Tu não quer fazer outro carro Tem uma Uma reclamação Que eu vou fazer Para Para quem quiser fazer um jogo Parecido com esse Tá Muito simples Porque você coleciona os carros Que tem no mapa Dos inimigos Mas você quando entra no carro Ele podia dar um aviso Você já tem esse carro Na sua coleção E aí você não precisa levar esse carro Para a garagem Você já tem Esse carro Na sua coleção Ponto Aí você entra no carro Leva o carro Porque você pode Ou levar dirigindo Ou você pode fazer Uma viagem rápida Tanto faz Porque quando você chega Lá na garagem Você descobre Que você já tinha esse carro Aí você fala Puta que pariu Tinha mais uns dois parados lá E eu vim com o carro errado Porque você não vai ficar decorando Até mesmo Porque os carros São tudo muito parecidos É um bando de sucata Colada Amarrada com arame Parece aqueles carros De interior Não sei se vocês já tiveram Essa oportunidade De chegar no interior Que você vira assim na rua E tem um O cara passa com o carro O carro é de que cor? É malhado Tá lá na documentação Cor Malhado O carro tem um monte de cor Entre elas A famosa Durepox Olha lá A porta só abre de um lado E do lado que abre Só abre por fora O para-choque é amarrado Com fio de um lado E com fio isolante do outro Então Os carros do Mad Max Pioram um pouco As vezes nem isso eles tem Mas é muito interessante É muito legal o jogo Tá muito bacaninha Tá uma história legal É muito bacana Vale a pena jogar Vale a pena Esse eu vou pegar Esse eu vou pegar Eu comprei ele Nem pelo Game Pass Eu tenho ele já Deixa eu só te falar Não tem freio de mão no carro Só esperando um momento Não tem freio de mão no carro Tu não vai gostar disso Mas Fora isso Ah não Mas ali Com aquele espação em aberto Ali Vixe Tá assustado É mas aí tem horas Que tu quer fazer uma manobra rápida Assim pra Retornar E não Caia bem o freio Tô querendo pegar Um Mass Effect Andromeda Só que é um jogo Que se eu entrar Acabou o life Acabou a vida É o meu medo Do Fallout Que tá ali na estante O Fallout 4 Bonitinho O meu medo é botar ele na bandeja O Fallout 4 Na hora que ele entrar Você ouviu a música do menu Você não volta mais Acabou É Por isso que eu nem peguei O 4 Cara É o meu medo é esse Por causa disso É me perder Deixa eu Deixa eu falar umas coisas Uns segredos aqui A gente vai produzir Agora pra vocês Nos próximos dias Outros jogos Outros textos Tanto análise Quanto gameplay Brambi está jogando WRC 7 Nos próximos dias Deve botar uns videozinhos No Youtube Eu espero Eu vou estar jogando Rogue Trooper Redux Vou estar criando uns videozinhos aí Essa semana que passou Agora nesses dias Eu fiz um A primeira fase E vocês vão descobrir Como eu jogo Mal Jogo de plataforma É uma vergonha Hashtag vergonha E não é alheia É minha Mas eu botei a primeira fase Mas pra vocês Que me acompanham Quando eu faço aquelas lives malucas Que eu fico aí no mixer 2, 3, 4 horas jogando Vou jogar no final do mês Assassin's Creed Origins E aí vocês podem acompanhar A história inteira E todos os coletáveis Que eu vou atrás de tudo Quero nadar com jacaré Vou só dizer pra vocês Vou ver se eu sou Johnny Johnny Westmiller Ah vocês não sabem Quem é Johnny Westmiller Vocês são umas crianças Muito sem noção Mas deixa pra lá Eu não sei quem é Cara De verdade Ah você sabe Quem é Johnny Westmiller Você não tá juntando O nome a pessoa Mas já que o Chris É Johnny Bravo Não Já que o Chris Tá com essa Eu já vi que o Brambos Também não faz ideia De quem seja Johnny Westmiller Eu vou Ele foi um campeão Ele foi Nadador olímpico Dos Estados Unidos Tá Só pra vocês saberem Tá E ele realmente Nadava mais rápido Do que um crocodilo Ele fez essa experiência Uma vez na vida dele Tá Pra fazer um Foi uma vez também né Porque é o crocodilo Não Não Eu acho que ele ganhou Ele ganhou do crocodilo Eu acho que ele não tem Mas falando nisso Sabe que é real Eu tava vendo as pesquisas aí Você sabia que você Assim Humanamente possível Pular de paraquedas Sem paraquedas Pelo menos uma vez É Eu sei disso Ah lógico né É pelo menos uma vez É humanamente possível Pelo menos uma vez Não Pra falar a verdade Brambos É humanamente possível Ou duas vezes Porque eu conheço gente Que já fez uma Sem o paraquedas E conseguiu Entendeu Quer dizer Sem o paraquedas não Com o paraquedas Mas ele sem abrir Mas Não Mas é infelicidade A pesquisa Ela tem que ser Sem o paraquedas Pular de peito De peito Tá bom Mas John S. Miller Ele ficou conhecido Agora já que a gente Vai revelar quem é John S. Miller Por um grito Agora ficou fácil né Pra você Aquele famoso grito Ah do Tarzan Ah era ele que fazia o Tarzan Aquele Tarzanzão velhaco lá PB Ele era realmente Um nadador olímpico Por isso que ele tinha Aquele peitoral gigante né Cara também E a série depois A série da década de 70 60, 70 Que teve depois Inclusive foi gravada no Brasil Não sei se vocês sabem A selva africana Era na Era na Em Jacarepaguá ali Perto de onde Hoje É o Projac Caralho Ah tá de sacanagem Não não Tô falando sério Pode procurar Isso que É verdade O Tarzan Foi filmado com Chita No Em Jacarepaguá No Rio de Janeiro A Chita era o Era o que? Quem que era? O Rock? A Chita Não A Chita era A Chita era O Chimpanzé De estimação Do Eu não sei se Chita Mas era um macaco De estimação Não Sempre foi Sempre foi Não Sempre foi Foi inferno Brambis Mas o O macaco Era macaco Eu não lembro disso aí Poxa Não era nascido O macaco Era macaco Não era um anão Bem pago Não Não Era sempre foi Sempre foi o Chimpanzé Sempre foi o Chimpanzé Brambis Os filmes do Chimpanzé Sempre foram feitos com animal Não Nunca teve Não Não era? Não era? Não era? Nem o vestido Não 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 é igual aquele leão Daquele filme Daquele filme indiano Eu pausei aqui Porque eu larguei o controle Pela mãe Ele tá falando isso Eu só tô lembrando da cena Do filme indiano Cara Não Porque eu vejo Uma animação antiga Do Godzilla Não Na moral A pessoa Pra fazer aquilo ali A pessoa Que ela recebia Zerar né A pessoa Ela paga com comida Até o Matheus Tá rindo Bicho Por que cara Não Você falou que a animação É de 1960 Velho Naquela época De PC Não 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 Rolava essa não Era aquela Era aquela A animação Do Do No Não Não Era filme mesmo Filme Seriado 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 Não Ele tinha Ele tinha leão Ele lutava com o leão Tudo bem que o leão Deve ser leão de circo Desdentado Sem um Mas a Chita Sempre foi um chimpanzé Inclusive a Chita Durou mais Que o Tazan Eu acho É a Chita morreu Acho que no início Desse século A Chita Da década De 70 Morreu com 50 e tanto 60 anos Quase a lá Chimpanzé Chegou a ganhar Algum Oscar Claro que não É sério Ela podia Concorrer ao Grammy Não Mas eu não sei Nem se tinha Grammy Porque era A televisão Não sei Entendeu Mas você Tava falando Me lembrei De um vídeo Indiano Que o cara Luta contra Um leão Brambis O leão É um cara Numa roupa De leão O que é sério É bizarro É bizarro Mano O cinema Indiano Tem umas coisas Que são bizarras Cara Tem um filme De terror Italiano Que chama Hatchman O rato humano Não sei se vocês já viram Nossa Não Não vi isso não Cara É um bagulho Da década De 60 ou 70 Basicamente Assim Um cara Faz umas Experiência genética E desenvolveu Um rato Gigantesco E passa Leptospirose Instantânea Então tipo Ele arranha as pessoas E os negros Começam a tipo Meu Espumar pela boca E morrer Assim E esse Hatchman É um anãozinho Vestido de rato Assim Mas muito mal feito Cara Não Não Tô fora Eu prefiro É aquela situação Que você não sabe Por que as pessoas Têm medo É igual Tipo O boneco do Chuck O boneco tem 70 centímetros De altura Se tiver Aí o boneco Pega uma faca Todo mundo Entra em pânico Galera Dá uma bica Nessa merda Véio Chuta Que é macumba Né Porra Mata Essa desgraça Não E tipo Assim O cara Tem Não Você vai assistir O Chuck E você não Tem uma relação Assim A física Do negócio Você não entende Aquela da ciência Do filme O cara Tem um metro E dez De perna Ele corre Um quarteirão Inteiro Aí ele olha Para o boneco Na dois Espaço Dele Ué O boneco Tá de skate Que que é isso É ridículo Você tem que entender Uma coisa Todo americano Com medo Ele corre Ele anda devagar Ele corre Em câmera lenta Porque assim Toda assombração Americana É o Usain Bolt Saca Eles correm Eles correm Não O Jason Por exemplo O Jason É assim O cara Ele corre Três quarteirão O Jason Só atrás Da moita Não Beleza Mas porra Olha o tamanho Do cara Olha o tamanho Das pernas Do cara As vezes o cara Sei lá Dá um Dá um Queniano Nele lá Ele corre É mesmo Mas porra O Chucky O cara O Chucky Tem um palmo De perna Eu acho engraçado Eu acho engraçado É o cara Correndo O Chucky Dá uma bicuda Nessa porra Como você falou É cara Pelo amor de Deus Eu quero brincar Com você Já fica Naquela situação Nossa Que boneco Sinistro Ele pega uma faca A faca é maior Que ele Já começa Errada Aí né A faca é maior Que o boneco Porra O boneco Nem pra cair pra frente A faca deve ser Mais pesada Que Não cai nem pra frente O boneco Aí a pessoa Olha Nossa O legal São as cenas Que ele confronta Feito de pano Segurando uma faca Vamos correr Ah velho Porra O legal São as cenas Que ele confronta Eu derrubo Um guarda roupa nele Ele Ele confronta as pessoas Naquela luta corporal Né cara E a pessoa Não Aí você vê a pessoa Rolando A pessoa tá segurando O boneco Com as duas mãos Abre os braços dele Arrota o braço pro lado Ele tá segurando igual Uma criança Tipo de um Um bebê Recém-nascido De dois meses de idade Segurando assim Ah Pô Joga na parede Velho Tá sustentando o peso dele Pra quê Ah cara É Sabe É As coisas que eu não entendo E faz sucesso Um filme desse Faz 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 Tem que fazer sucesso Eu não entendo Eu vejo o filme Terror Eu dou risada Eu dou risada Eu recomendo Eu recomendo Pra quem gosta De ver o show Pra ver essas coisas Assim E rir Porque vai rir Depois que estiver Vendo isso Ouvindo a gente Falar essas bobagens E ver Procurar Esse Essa luta Do cara com o leão No filme indiano Que brincadeira Minha não Não Véi Nossa Nossa senhora Bota aí No Eu já vi Fantasia Eu já vi Fantasia de carnaval Mais bem feita Do que aquilo Meu Deus Bota aí No youtube A primeira cena De luta De um filme Do Godzilla Ah Que que é aquilo ali Cara Ah pô Mas pera aí Vou falar pra você O Godzilla Foi feito em 40 Eu acho Porra Meu Os japoneses Se divertiram Fazer aquele negócio Ali em casa Porque Não Os prédios Que tá ligado Ah cara É da hora Você vê Você vê Né cara Meu Os prédios Assim Tipo Aquelas caixas De sapato Sabe Simulando Que é prédio O Matheus Tá falando Que ele joga O Homer O Homer O tio que joga Uma pessoa Escada abaixo E joga Por cima Do peitoral Da escada É Não tem Não rola Não rola Não rola Não rola Tio que não rola Tio que não rola Ah mas ele tá possuído Mas não interessa A massa É massa Massa não tem É massa Massa não tem Isso Não rola Não vem que não rola Massa não tem essa Tá incorporado É igual o vômito Igual o vômito Daquela doida Lá do exorcista Da onde ela tirou Tanto fluido corporal Pra vomitar Assim Matou a garota Não E vai longe Não E vai longe Matou ela Desidratada Meu Deus do céu Que fluido Dá um pantoprazol Pra ela É Não Você imagina A mulher Deitada na cama Ela consegue vomitar Na porta Aí você fala Meu Deus Meu Deus Isso é que é um estômago Se ela vomitando Você imagina Uma mulher espirrando É uma mulher Desse espirrando Perto de você O barulho Que ela não faz Ela quebra vidro Espirrando Perto Imagina a contração Estomacal Que ela faz Pra fazer aquilo Ela deve enrolar O estômago Na coluna E eu sinceramente Eu não sei Por que a gente Chegou nesse papo A gente tava falando Não sei por que A gente foi Você falou do Tarzan E aí eu falei Do Hatman E aí pronto Do Hatman Pronto Aí virou A culpa é tua Você falou do Assassin's Creed É Tu tava falando Isso do Por causa Do Macaco Da Cheetah Tu que começou Com essas bizarrices De fantasia De produção mal feita Mas tudo bem Vou voltar Eu vou voltar Lá pro Rio Nilo Vou jogar Assassin's Creed Vou nadar com o crocodilo Uma vez Pra tentar Essa segunda Talvez eu não tente Se eu morrer Eu não tento de novo Mas aí eu jogo Um guardinha Pro crocodilo comer Porque é claro Aí vai ser maldade Bom Mas eu vou dizer Pra vocês A gente vai começar A jogar E daqui Pro fim do ano A gente vai estar Jogando aí Um monte de jogo Se Deus quiser E vocês vão estar Acompanhando a gente Jogando Daqui Hoje é sexta-feira A gente tá gravando Na sexta Vocês estão ouvindo Isso a partir de terça Que vai estar no ar Em menos de uma semana A gente praticamente Já está juntinho A TV sonora É absurda De boa O what's O what's A foto É disso Esse podcast É uma Pai É Sada Aí um cara Me perguntou Ah, você tem um podcast Não, a gente tem um podcast Podcast a gente fala de quê? Fala de tudo E geralmente A gente acaba No filme Que não tem nada Pra ver Papá Ô Bravis Dá um tempo Bravis Ó Vocês Vocês dois Aí vocês podem Não estar sabendo Mas eu tenho certeza Que quem tá ouvindo Esse podcast Sabe muito bem De onde eu tirei Essa música Vocês são Do Bioshock Vocês são pobre Vocês são pobre Cultural Do Bioshock Não, essa música Tá na introdução Do Fallout 3 A gente tava falando De Fallout Me veio a música Na cabeça Falei, opa Deixa eu ouvir Essa música de novo Sim, sim, sim É a intro A primeira intro Do Fallout 3 E se por um acaso Qualquer dia Qualquer dia Pra jogar Ah não No fim do ano No fim do ano A gente vai estar Jogando um jogo Esse aí é certo Esse aí é certo Eu posso Bater o martelo Aqui porque eu já sei A gente vai estar fazendo Mixer de multiplayer Battlegrounds Battlefront 2 Battlefront 2 Star Wars Battlefront 2 E vai ter uma galera Jogando E a gente vai fazer Um grupo gigante E vocês vão ver Aquele bando de caça No espaço Não tem som No espaço Mas deixa isso pra lá Isso é outro assunto Bom galera Essa foi a lista Dos jogos Espero que vocês Tenham gostado A gente ia falar Pouquinho Só falamos já Uma hora e meia De muita coisa Que não tinha nada a ver Pra variar Esse podcast É uma festa Mas a gente volta Daqui a 15 dias Ou não Pra ser exato A gente não vai voltar Daqui a 15 dias Daqui a 15 dias Nós vamos estar Na BGS 15 dias A gente vai estar Na BGS Ao vivo Fazendo transmissões Pelo YouTube Pelo Facebook E postando foto A gente vai estar Portando vídeo Parei a minha entrevista Com o Carol O Carol Costa Da Higiene Brasil Que já confirmou Olha Vou tirar minha foto Vou tirar a minha foto Com o Phil Spencer Olha aí Olha aí Vou fazer a minha entrevista Com o Ed Boon Não sei como Nem que eu tenha que pular Lá dentro da área Que ele tiver A gente vai falar Com o Ed Boon A gente vai aloprar A gente se der mole A gente vai fazer entrevista Até com o Papa Eu estou indo na BGS Só pra comer Eu quero ir na BGS Menos de 15 dias Pode o que Matheus Matheus que vai estar lá Na BGS Todos os dias Já sabe né Vai ter que aturar a gente Olha Olha isso aí Matheus Matheus que vai levar lanche Pra gente Vai levar lanche Pra gente Na BGS O povo trabalha bem O Japa da Xbox Mil Grau Falou que vai levar lanche Vai levar pão Com presunto e queijo É Oba Tem mais Tem mais E uma garrafa de um Veneno Opa Esse garrafa de veneno Vai levar um veneno lá É infelizmente O Alan não vai esse ano O Alan que levou No ano passado Aquele Aquela Aquela bebida druida lá Que ele faz O hidromel Que a galera aprovou E foi aprovado geral Infelizmente Esse ano não tem Hidromel pra galera Mas Com certeza Nós vamos Estar lá E vamos tentar Fazer a melhor Cobertura Que vocês já viram Da BGS No Nos Nerds Assim é fácil né É a segunda Tal Vamos ter mais dias Claro que ela vai ser Maior e melhor Valeu galera Foi os jogos do mês Vocês vão curtir Depois quem Jogar os jogos aí Pode Botar lá Brambis Eu joguei esse jogo Como você falou Pra não jogar E fiz os 1000G Ou Brambis Eu joguei como Você falou Pra não jogar E curti demais A história do jogo Cris Eu gostei desse jogo Que você disse que jogou Sargento Eu gostei muito De viajar pro inferno Lá no Sentir roubos Como você foi E assim a gente vai curtir Pra caramba A participação de vocês Vocês já sabem Curtam Cliquem Descliquem Recliquem Dupliquem E tudo mais Ô Dedu Só Que o Matheus Me lembrou O Matheus tá escrevendo ali Quinta-feira Pra mim BGS Não é BGS Se não tiver Espera na fila Vocês vão pra quinta-feira Pra quinta-feira Primeiro dia O primeiro dia Pra todo mundo Né Aberto ao público Vocês vão fazer Matéria na fila A gente vai ficar na fila Porque fila da BGS É um barato Com certeza Ah beleza A gente vai levar Como sempre Nosso Banquinho Salgadinho Sim A gente vê aí De repente a gente faz Uma galera lá A gente junta lá Antes Quem aparecer a gente Fala com a galera Bate-papo Ó Eu vou falar Eu ainda não sei Se encontrar a gente Falar que escuta o podcast Que conhece o Nós Nerds Vai ganhar um abraço Do Matheus Isso Pronto Tá legal Olha aí Se for menina bonita Matheus Matheus é solteiro Né Matheus não é solteiro Matheus é solteiro Matheus tá solteiro Responda rápido Responda rápido Rapaz Fica arrumando Tem um lag Tem um lag Coitado É porque eu não posso Comprometer Nenhum de nós três Dar beijo na boca Né Nós três Somos comprometidos E se der beijo na boca A gente volta da BGZ Pra cá O Bram Está até casado Por sinal É o Bram É o Bram É a gente Altíssima declara Olha lá Pronto Menina bonita Que chegar Falar que conhece a gente Falar que gosta Do nosso podcast Leva um beijo Da boca do Matheus De graça Ô Matheus Tá solteiro Tá dizendo ali Sou solteiro Pronto Vai ganhar beijo na boca Lá na BGZ Basta dizer Eu curto E sigo O Nós Nerds Não precisa nem seguir Nem curtir Mas basta falar isso Que ganha um beijo no Matheus Tá certo Entendeu? Olha isso aí galera Que veneno Promoção hein Do meu lado Do meu lado direito Esteve Criseba Criseba Eu achei que eu estava Na sua esquerda Eu também Começa de novo Edu Não cara Não 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 Eu estou no podcast Achando que eu estava Na sua esquerda Não mas ele está Na outra direita É a outra direita É a outra direita É a direita do relógio Isso Cris Que teve aí Com seus comentários Paternos Que hoje não teve nenhum Mas Cris Falar nisso Eu vou reclamar Como assinante Do seu Instagram Tá Se Sua produção Está baixa Por favor Eu sabe Criatura Você não estava se despedindo Calma aí Calma aí A gente nunca sai Deu o que? Deu bug no app Que eu usava Por isso que eu parei De fazer as coisas Pô Uma aposta Pelo menos Uma figurinha Lá Puta Eu estou precisando No Como é que é? No 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 paint Faz um desenho No paint E manda É então Eu tentei Fazer no paint Deu um trabalho Da porra Então tá Faz o seguinte Eu vou Eu vou Vou quebrar Esse teu galho Eu vou Vou ver se eu procuro Umas imagens E aí eu faço Para você E te mando Aí você põe no ar No teu Instagram Olha aí 1.0 O Brambis Que vai para casado Tá se dirigindo Para o casado 1.0 Né Brambis Também teve aqui hoje Eu estou na esquerda Ou na direita Você está na outra direita Ou na outra esquerda Ah eu estou na outra direita Como você quiser Ou na outra esquerda É tanto faz Ah eu estou bem cara Obrigado E você Como é que está Como é que está a família Estou bem Legal Tá bom Que bom Que bom É isso aí É isso aí né Eu estou muito feliz De estar aqui Eu gostaria de mandar Um beijo para o meu pai Um beijo para a minha mãe E um especialmente para você Ah que lindo Eu só queria ser louro E cheio de dinheiro Como a Xuxa já foi Atualmente ela não deve Estar muito bem de grana Mas tudo bem Eu Gente Na verdade Eu gostaria de fazer um apelo Eu estou Eu estou indo para a BGS Eu gostaria de encontrar Alguém que possa me patrocinar O lanche O lanche Obrigado É obrigado Bom galera Pode ser pão com ovo Eu gosto Pão com ovo Esse para variar Foi o nosso Sério Sisudo Inversado Nós Nerdcast Mixer Vocês já sabem Que isso é totalmente O contrário A gente se vê Nas transmissões Da BGS Esse sábado Esse sábado né Sábado agora Não é sábado Que tem lá A entrega dos Ou é domingo Que tem entrega É sábado Amanhã 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 Estarei lá Amanhã Fotografando Vai também Abrames Lá né Ajudar o Cris Aí com a entrevista Filmar e tal Tirar foto Lá no Game Blood Eu estou a pé A gente mora do outro lado Da cidade São Paulo Não é Belém Aqui a coisa é grande Ele não vai lá pegar o kit Ele não quer o kit Que kit Meu jovem Você tem que pegar o kit Para sua mulher Para ela ir com você Na BGS Não tem É pô Tu não quer Não tem O congresso E tudo mais Não 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 É Não É assim que funcionam as coisas Não Você vai ver lá É 300 kit Vai ter 5 mil pessoas Na fila Ah não Que isso Eu já sei que o Fernando Disse que vai chegar lá 6 horas da manhã Porque ele vai organizar O flash mob Para o Nelson Isso aqui a gente está falando Porque não tem problema De divulgar Porque só vai sair Terça-feira Mas deixa pra lá Vai ter um flash mob Bem Disse o Fernando Que ele ia fazer Um flash mob para o Nelson Jura? É Bom Ele ia pedir Para o pessoal da fila Ensaiar O flash mob Para o Nelson Se ele morrer Durante esse processo Isso é problema dele Eu não tenho nada a ver Com isso Foi ele que falou Que vai fazer Disse ele Que vai chegar 6 horas da manhã Na fila Bom Vai rolar Bom galera É isso aí Deixa eu acabar Porque senão A gente não para nunca Esse foi o nosso Nós Nerdcast Mixer número 5 Jogos do mês De outubro Até mais Até BGS E Fomos Tchau 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 Tchau